Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ei, 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 olha nós aqui, travês. Mais um. Mais um espaço de cesta aqui com as nossas amiguinhas. Pra gente bater papo, pra gente fazer bagunça santa. E pra falar, bagunça santa, gente. Uma coisa básica, né, a bagunça. Básica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito peculiar, a mulher que é de Deus. Mulheres são superpoderosas. Não, antes de tudo, nossa poderosa está aqui nessa noite, nessa tarde maravilhosa, pastora Gisela. Né, linda? Ó, gente. Voltei falando, ó, gente. Ó, gente. Ó, bichinho. É, com muito abacaxeira. Com dor de bug, com muita emoção. Voltou com a corzinha também já puxadinha. É, mas ela não tá muito não, né? Negra loira. Mas é, Gisela, é clarinha, clarinha assim? Não. Ela disse que usou protetor 80. Eu botei 80 no rosto. Natal é sol fortíssimo. Lá é... E amiga... Então, nós estamos aqui com a nossa querida Joyce Bernardo. Joyce, muito bom ter você aqui. Obrigada, querida. Querida, estamos aqui. Peraí, 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 que é o seguinte. Deixa eu apresentar você. Não, peraí, que é o seguinte. Enquanto você apresentou a Joyce Bernardo, a Joyce Bernardo não apareceu no vídeo. Ah! Não tava lá. Não apareceu no vídeo. Então, volta tudo. Volta, volta. Agora a Joyce Bernardo apareceu a Adriana Torres e o seu excelentíssimo nome no vídeo. Mas Joyce Bernardo, que é bom. Ela viu tudo, meu amigo. A gente falou que é bom, né? Tá aí, de casa. Olha lá, de vermelho. A nossa querida Joyce Bernardo. Fala de novo, Joyce. Muito bom estar com você aqui. Obrigada, querida. Eu sempre venho com uma expectativa em Deus estar com vocês, sabia? É bom, né? O programa passado... Gente, o que foi aquilo? Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, o que é isso que um são foi aquela? Foi tudo de bom. E até nas fotos passadas, eu que não estive aqui, percebi. Havia um clima. Foi uma unção, um negócio muito forte. Eu vi as fotos primeiro, depois é que eu assisti, né? Mas nas fotos já se via um ambiente diferente. Foi tudo de bom. Nós abrimos nosso coração, sabe? E o nosso Deus é o Deus da verdade. Então, houve uma unção. Foi a união de Deus. A gente tem que abrir o coração, né? Sempre, sempre, sempre. É, eu falo assim. Bom, nossa querida Márcia Costa. E aqui, nossa linda, querida Márcia Costa. Eu tava falando com as pessoas, os povos que trabalham ali. Eu tava falando o seguinte, que convid... Eu não sei como é que eu... Eu tô sentando aqui nesse... Nesse cantinho. Aí é o seguinte, aí o convidado senta, aí ó... Ah, que delícia! Em casa! Gente, agora ela sabe! Agora ela sabe! Tá pensando o quê? A situação que o convidado senta. A gente fica equilibrando ali. Vai afundando, vai afundando. Você tá pensando assim, ó, Senhor, tomara que ele cresça e eu diminua. É, Jesus, de boa. Mas já fez uma calma, né? Só, total. Muita calma na calma. Nossa, querida! Olha. De volta? Eu de volta? Não, eu já passei você. Eu passei você, Márcia, escorregou. Olha, gente, ó, é o seguinte, é porque nessa descontração, nesse bom humor, é que a gente entende que é nesse ambiente agradável, confortável que o nosso pai, ele está o tempo todo. Verdade. E é esse ambiente, que é o ambiente de Deus pra gente estar, é que exatamente com esse caminho, com essa proposta que a gente pegou nessa semana, de ter essa ação de graça que nós temos decidido viver, que eu creio absolutamente que é assim a chave, que é a resposta pra muita coisa durante essa semana na sua vida e na minha vida também. Essa semana eu decidi, essa semana é semana de ações de graça. E eu tenho dito ações de graça, que é ação de graça, ação, movimento, né, ação, que leva ao estar em movimento para agradecer, porque o agradecimento é um movimento, é um movimento de fé, de esperança, de confiança, de convicção de convicção de que ele não vai falhar, que o nosso pai não vai falhar. Portanto, é aquele movimento que nos conduz vitoriosamente e quando você agradece, você já está numa posição de quem já recebeu. Você já está falando, você já está agradecendo, pai, eu te agradeço. É a tua posição de quem já recebeu. Eu contei pra vocês, na segunda-feira, no ato de dar graças a Deus, nós entendemos que é muito mais do que ter as coisas, né, muito mais do que viver nesse contexto natural. A gente agradece, porque cremos que ele já está agindo, os nossos olhos não conseguem ver. A gente agradece, porque nós não sabemos, ele é que sabe. Nós pensamos que, achamos que, mas ele sabe. Ele sabe. Eu posso não saber, mas eu sei que o meu Deus sabe. Então, nós vimos nessa segunda-feira, eu até conversei com vocês, que o Isaac, o meu filho, passou uma hora, assim, muito interessante. Eu disse que ele colocou, ele teve que resolver um negócio num shopping aqui no Rio, deixou o carro estacionado nesse shopping. E decidiu colocar a mochila na mala do carro, que já tinham outras coisas de valor, inclusive a guitarra, que foi personalizada pra ele, algo assim, muito raro. E ele, vou deixar minha guitarra aí e vou lá, não vou deixar minha mochila, não. Aí deixou o carro lá e saiu. Quando ele volta, ele volta na direção da mala do carro e ele vê que aquela situaçãozinha da chave da mala estava empurrada. E ele ficou assim, muito abatido. Ele levou o carro na autorizada e me disse pelo telefone o que tinha acontecido. Eu disse pra ele, querido, Deus é bom demais. O Senhor é fiel e graças a Ele, nada aconteceu. A semana anterior a isso, eu comecei a... Deus me movimentou e me inspirou a orar por Ele. E eu comecei a agradecer pela proteção. Eu nem pedi proteção, porque eu já sei que Ele via viver proteção, porque eu tenho uma palavra, você tem, que é a palavra do nosso Pai, que nós estamos escondidos em Jesus. E eu comecei a agradecer, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem ordens específicas aos Teus anjos dadas para guardar o Isaac em todo o caminho dele. E aí comecei a agradecer, graças a te dou pelo livramento, graças a te dou, porque Ele está blindado, guardado, protegido. Os Teus anjos estão tirando Ele de alvo do inimigo. Ele vai ficar oculto, guardado em Ti. Eu te agradeço por isso. Passei uma semana anterior toda assim. Quando Ele me contou o que tinha acontecido, eu disse, Oh Pai, está muito lindo. Tu já inspira a gente a orar agradecendo pelo livramento que tu já providenciou lá na frente e já aconteceu. Pronto. Aí eu contei para você que quando Deus nos inspira a alguma coisa, quando Deus revela alguma coisa no teu coração, não é para te desestabilizar, te deixar com medo, apavorada, como quem diz. E agora, filha, está teu jeito aí, está revelado, lavei minhas mãos e você que está teu jeito. O problema vai vir e eu só estou te avisando. Está teu jeito. Não, quando Ele revela, Ele já vem com o livramento. E pode ser que você nem entenda, pode ser que você nem tenha a revelação, mas já confia no livramento. Ponto final. E aí Ele foi lá na autorizada. Aí chegou lá na autorizada, a mulher que atendeu Ele olhou para a mala e disse, Ih, você já sabe que tudo que tinha na mala já era, né? Já foi. Nem, 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 não tem condição dessa mala estar com as coisas de pertença. Não tinha nada de pertença aqui não, né? Aí Ele ficou caladinho. Aí ela disse, porque tudo já foi mexido. E sabe o que aconteceu? Abriram o carro. O cara lá, a pessoa com a chave lá certa, fez só um cliquezinho assim, a mala abriu. O cara falou, impossível o cara não ter conseguido abrir esse carro. Tudo perfeito lá dentro. Aleluia! Nada foi tirado dele. Glória a Deus! A guitarra dele estava lá, ele encostou assim, ele disse, Mãe, está tudo aqui. Eu falei, claro que está. Claro! Claro que está. Agora, você me diz assim, mas Márcia, então você ficou feliz porque nada tinha sido levado? Eu vou dizer uma coisa pra você, minha querida. Eu tenho certeza que se alguém tivesse levado algo dali, Deus estaria restituindo em dobro. Aleluia! Não tenho a menor preocupação com isso. Eu não estou feliz porque Deus não permitiu que o cara levasse as coisas, não. Eu estou feliz porque Ele é fiel. Independente do cara ter levado ou não, Ele é fiel. E ponto final, minha querida, Deus, Ele é fiel e Ele sabe, nós achamos, Ele tem certeza. Então, confia, agradece agora. Eu te agradeço, Senhor. Mas você está agradecendo, Márcia? Não viu ainda chegar a vitória? Não viu ainda chegar o que você... Não, eu não... Sabe, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é melhor que a mim? Então, Ele vai providenciar o que é muito melhor do que eu espero. Ele vai surpreender as nossas expectativas. Então, está aí no vídeo. Não ande ansiosa por nada. Por nada. Nada. A ansiedade não tem direito sobre nós. Nós podemos decidir. Nós podemos recusar a ansiedade porque temos do Senhor essa autoridade. E na oração, vamos agradecer. Querido, graças te dou. Graças te dou pela cura que nós sabemos que ainda não estamos vendo, mas nós sabemos porque sabemos que é direito nosso, é nossa herança. Graças te damos pela paz, pela tranquilidade. Graças te damos pela quietude. Graças te damos pelo descanso. Graças te damos por curas que nós nem sabemos que estão sendo processadas no nosso corpo, porque nem chegamos a sentir nada. Mas o teu livramento se antecipou. Tu se antecipou e foi na nossa frente, endireitando os nossos caminhos. Querido, nós te agradecemos, não pelas coisas materiais. Nós te agradecemos porque tu é fiel. Pela tua forma, pela tua natureza, pelo que tu és, não pelo que tu tens. Te agradecemos pelo que tu és, querido. Tu és maravilhoso. Tu és o pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és a nossa alegria. Tu és o que importa. Tu és o que importa, Senhor. Tu és o que importa. Tu és o nosso tudo. Tu és o que dá cor à nossa vida, a alegria. Tu és o que dá sentido. Tu és a razão, Jesus. Tu és o motivo, Jesus. Tu és o que importa. Sabe, não importa se a porta fechou ou abriu. O que importa é que nós estamos em ti. Por isso vamos te agradecer. Não importa, querido. O que importa é que nós estamos em ti. E o nosso foco é o céu. Graças te damos, querido. Graças te damos. Amém. Ele é bom demais. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.